É uma grande alegria, uma grande satisfação estar nesta quarta-feira aqui no plenário do Senado Federal para podermos manifestar os nossos posicionamentos a respeito dos diversos temas que estão sendo abordados durante esta semana aqui na Câmara e no Senado Federal. E um dos temas importantes, sem dúvida nenhuma, continua sendo a saúde. Por isso, senhora Presidenta, que eu gostaria de me manifestar aqui, nos últimos meses a gente tem analisado o projeto de lei do Senado 131, de 2015, de autoria do eminente senador José Serra, que propõe alterações no regime de exploração de petróleo na camada do pré-sal. Eu trago este assunto aqui na tribuna, nesta Casa, como forma de demonstrar a minha total oposição a este projeto, sem deixar de demonstrar o grande apreço que tenho pela biografia e pela trajetória política pública do ilustre proponente. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar a importância vital das reservas de petróleo do pré-sal para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Todos sabemos da enorme dependência mundial dos combustíveis fósseis, dos quais o petróleo é, sem dúvida, o principal. A exploração de fontes sustentáveis e renováveis de energia tem crescido muito, é verdade. E é muito bom que isso ocorra. Entretanto, o mundo ainda dependerá por muitos anos do petróleo, o que coloca o Brasil em uma posição extremamente favorável, graças especialmente às nossas gigantescas reservas localizadas no pré-sal. O PLS 131 propõe, resumidamente, retirar da Petrobras a condição de exploradora única do pré-sal, bem como o direito à participação mínima de 30% do petróleo extraído. Trata-se, a meu ver, de um verdadeiro atentado contra a soberania nacional e, mais do que isso, de um golpe nas conquistas sociais que a exploração do pré-sal já gerou e continuará gerando para o Brasil e para os brasileiros e brasileiras. Dizer que os escândalos da corrupção envolvendo a Petrobras retiraram da empresa a capacidade técnica e financeira de explorar o pré-sal é um argumento falacioso. É extremamente saudável que as instituições brasileiras estejam em pleno funcionamento investigando e punindo aqueles que praticaram corrupção, que praticaram malfeitos. A própria Petrobras já contabilizou em seu balanço os enormes prejuízos gerados pela corrupção, esse verdadeiro câncer que corrói os setores público e privado e que precisa e vai ser estipado do Brasil. No entanto, a empresa continua em pleno funcionamento, com plano de investimento operante e acesso aos meios de crédito nacional e internacionais. A exclusividade na exploração do pré-sal e a participação mínima de 30% no petróleo extraído não são um ônus para a Petrobras, mas uma garantia do controle nacional sobre uma reserva que pertence ao povo brasileiro. Controlar a exploração do pré-sal significa poder ditar o ritmo da extração do óleo, ou seja, dosar a produção de acordo com a demanda mundial por petróleo, aproveitando as oportunidades de preço. Esta prática evita a exploração predatória das reservas e garante benefícios duradouros para toda a população brasileira. Ademais, a exclusividade da Petrobras é a melhor maneira de garantir que a maior parte dos resultados econômicos da exploração do petróleo seja revertida para a saúde, para a educação, exatamente como estabelece o atual regime de exploração do pré-sal. Eu não consigo entender por que volta-se a debater este assunto depois de tanto debate e da posterior aprovação do regime de partilha do pré-sal ocorrido em 2010. O pior é que voltamos ao debate para piorar as coisas, em nome, quem sabe, do interesse de empresas estrangeiras na exploração do petróleo brasileiro. Diante de tudo isso, senhora Presidenta, a minha posição é contra a aprovação do PLS 131 de 2015, pois ele retira do povo brasileiro o usufruto exclusivo do benefício do pré-sal. Ele é uma verdadeira ameaça ao financiamento da saúde e da educação do nosso país. E por falar em educação, senhora Presidenta, eu gostaria aqui de aproveitar este tempo disponível para parabenizar a Assembleia Legislativa do meu Estado de Roraima, o governo do Estado de Roraima, por terem aprovado, na última terça-feira, o Plano Estadual de Educação, encaminhado pelo governo do Estado e aprovado pelos deputados estaduais de Roraima. E, nesse Plano Estadual de Educação, foi incluído, justamente, de uma forma muito criteriosa, a inclusão da educação escolar indígena no Plano Estadual de Educação. Foi o resultado de uma luta intensa do povo indígena. Graças ao reconhecimento dos deputados, da governadora, foi possível se contemplar e se fazer reconhecer nesse Plano Importante de Metas e Estratégias para a Educação do Estado nos últimos 10 anos. Quero registrar também que sempre fizemos uma defesa intensa da educação escolar indígena aqui no Senado Federal, na ocasião em que estávamos discutindo o Plano Nacional de Educação, em audiência pública aqui na Comissão de Educação do Senado, tivemos a oportunidade de receber o presidente da OPI, Organização de Professores Indígenas de Roraima, o professor Ivanildo Fidelis, que pôde apresentar as demandas às necessidades da educação escolar indígena de Roraima. Nada mais justo... Pois não, senador. Nada mais justo que, após a aprovação no Plano Nacional, fosse também contemplado e aprovado a inclusão da educação escolar indígena no Plano Estadual de Educação. Então, eu gostaria de parabenizar o povo indígena de Roraima, as lideranças, os professores indígenas, por esta luta intensa e que eu tive também a grata satisfação de agir como mediadora junto ao governo do Estado para tentar resolver esse impasse que se instalou inicialmente, mas graças à sensibilidade do governo, da Secretaria de Educação, se pôde reconhecer e valorizar essa importante modalidade de educação em nosso país e em nosso Estado. Por isso, eu quero aqui parabenizar a Organização de Professores Indígenas e o governo do Estado e a Assembleia Legislativa pela aprovação. Já temos conhecimento de que a governadora Sueli Campos irá sancionar sem vetos o Plano Estadual de Educação. Senhora Presidenta, muito obrigada. Era isso que tinha a falar.